Olá, eu sou Renata Mundin, bióloga do Global Turf Network. Hoje é sexta-feira 13, sexta-feira 13 de julho. Bom, as novidades do nosso website são muitas essa semana. Para começar, nós temos um artigo que fala sobre o corte de greens em campos de golf que estão sofrendo com o estresse de verão. Aqui no hemisfério norte está muito quente, nós estamos tendo aí uma temperatura atípica, acima de 35 graus por três semanas. E aqui no campo de pesquisa de gramado da The Ohio State University, nós estamos estudando o estresse de verão. Nós temos aqui dois diferentes tipos de cortadores de grama. Na sua direita nós temos o triple X e na esquerda o cortador manual. Você vai entender um pouquinho mais sobre o corte de grama nesse artigo que está sendo apresentado essa semana. Nós temos um outro artigo escrito por Filipe de Almeida, a nossa correspondente de Portugal. E ela fala sobre os vitofármacos, que também podem ser considerados aí os agrotóxicos. Leia o artigo para aprender um pouco mais sobre esse tema. Você vai acompanhar essa semana um vídeo que fala sobre a horticultura terapêutica. A horticultura terapêutica pode ser praticada por qualquer pessoa. E é aí uma maneira de você melhorar a sua qualidade de vida. Bom, eu vou ficando por aqui e eu volto com vocês essa semana que vem.